E moço, vamos lá jogar um jogo aqui que dá muito medo Que é o Five Nights at Freddy's Porém, moço, no Minecraft Exatamente, moço Dessa vez você vai ter que derrotar os animatórios no Minecraft Rapaz, ó, viu a gente Meu Deus Que que é isso? Caraca! Eita! E galera, esse aqui é tipo o Five Nights at Freddy's Igualzinho o Five Nights at Freddy's normal, né, Mike? A gente tem que controlar as câmeras e tudo mais Só que é no Minecraft, galera É meio que com a temática do Minecraft É um jogo feito É, olha aqui, ó, começou o New Game E vamos lá, moço, iniciar aqui a nova noite Vamos ver como que é o Five Nights em Minecraft 2 Olha só que legal E ó aqui, ó, Five Nights at Freddy's The Horror Attraction E tudo mais, tá falando ali, ó Igualzinho no jogo, só que obviamente tudo quadrado Exatamente Tem que Minecraft, né, moço? Bem legal Rapaz, eu tô com medo, galera Lembrando que eu nunca joguei esse jogo Então vamos testar aqui pela primeira vez com vocês Ao vivo E eu nem sei o que me espera nesse jogo aqui Tô com medo Nem eu sei também Lembrando, galera, de se inscrever no canal Curtir o vídeo se vocês gostam E ver os outros vídeos que a gente tem Com várias facecans A gente levando vários sustos em vários outros jogos Você pode clicar no cartão e acessar Tem um monte de bicho Tem uma playlist que você pode ver Olha isso, moleque Que da hora Eita, já tem ali na porta Clique, ó Tem alguém me ligando Ixi, moço É igual ao sistema de investigação que você vai ter que fazer Igual ao Five Nights at Freddy's Olha, tem as câmeras, olha isso Olha, vamos ver se você consegue achar o animatronic Até agora nenhum, hein, moço Opa, opa, opa Até o bone ali Mas pelo jeito é como se fosse uma estátua dele Né, ele Ah, entendi Bom, mas até agora Olha a cabeça do Foxy Mas até agora nenhum animatronic, né, moço Ó, dá pra colocar o mapa também Olha, tem o mapa do Duto também, ó Olha, aqui é tudo feito como o Stone Rapaz, galera Então o cara tá dando aqui as instruções, né De que tem que fazer Vou até prestar atenção, ó Vamos se familiarizar com o cenário Aqui é aquela portinha do meu lado Que é a saída, né Aqui É... Vem cá, o corredor ali da frente Isso aqui é a parada Ah, é igual naquele vídeo que a gente gravou, né, Peck Que é o Five Nights at Freddy's 3 É o restaurante Five Nights at Freddy's 3 aqui Mas é agora Agora eu tenho medo do amanhã Tenho medo desse cara falar de novo, viu Porque ele não deve falar nada Nossa, não Se ele falar de novo Eu acho que a gente vai desistir Olha o relógio do Minecraft ali Ó É Vamos falar o relógio Multical, Multical Mutei Boa Não vou deixar nem o cara falar, né Vamos ver aqui, galera Tudo normal, as câmeras... AAAAAAAA Caraca, o Spiggy Trap tá ali Caraca Já não tá mais Tá aqui Tá ali Vou tocar um áudio aqui Você vai trair ele... Meu Deus Ele veio, ele veio Ele veio, ele veio Vamos tirar a câmera aqui E ver se o sistema de DUTO tá consertado e tal Sim, nossa, Mike Agora tá começando Ó, agora... Lembrando que o Spiggy Trap, Mike É o único animatronic de verdade Os outros animatronics são fundos da nossa imaginação Isso se for igual O Five Nights at Freddy's 3, né Sim, eu vou tocar um som aqui Pega pra trair ele pra cá Ó, ele vem mesmo Ai Olha, o bicho vem, né Ih, rapaz Entrou no DUTO Eu vi barulho entrando no DUTO Deve estar entrando nisso aqui Cadê, Mike? Ai Ok, ok, ok Ok, ele tá aqui, Peck Vamos atrair ele pra essa sala daqui, ó O que você acha? Que bicho é um feio Uma boa, uma boa Mas lembra que ele tá cajicando Que ela vem mais perto ali, moço É, eu atraí ele pra cá, galera Ó, tá aqui Agora vamos atrair ele Pra câmera 9 Pra ele vir pra cá Ai, boa, galera A gente tem que manter ele longe de mim E ele acabou entrando aqui no DUTO da câmera 9 Eu acho que ele vai estar aqui de novo Olha, ele tá aqui mesmo, Peck Ele tá vindo rápido, mano Mostra do céu Ok, ok, ó Tocai o áudio aqui Ok Vamos atrair ele pra lá Ai, Peck, tem uma ventilação Vamos consertar, vamos consertar Ok, ventilação a gente tem que consertar Caramba, agora que vem a parte complicada Mas aqui nessa parte ele pode ficar andando É, que não vai ter como eu distrair ele, né? E ficar chamando ele Vamos rebutar aqui Ai Peck, eu tô ouvindo o negócio dele andando aqui perto Meu senhor Acho que ele já deu um reboot Já deu um reboot Onde que ele tá? Moço Onde que ele tá? Eu não sei Ai Ele tá aqui do lado Vou atrair ele pra cá Boa Mas pera, você não atraiu ele pra mais pra perto? Será? Ele já sumiu, mas ele já sumiu Ele tá nesse duro aqui da frente, Peck Eu vou atrair ele pra cá Pra sala da fronte Câmera error Meu Deus Ai, droga, tem que esultar a câmera, moço Caramba Resulta a câmera, galera Ele vai estar aqui em frente agora Não vai ter não, fi Ah 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 Atrai o som, atrai o som pra cá Vai, 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 vai Caramba, olha pra câmera, olha se ele tá ali de novo Tá lá Nossa, mais que eu tô com medo Ele tá ali Ah, não, ele tá ali ainda Vou tocar o som aqui, Peck Vou tocar o som aqui, não quero olhar pra ele não Não, não, eu tô com medo de dar a jump scare Ah Eu não sei que tá lá ainda O que você faz, o que você faz, o que você faz Eu tô tentando atrair ele pra outros lugares Com um som e tal Mas eu não tô conseguindo Mas eu não sei se ele vai atrair já que ele viu que a gente tá ali Ou se é que ele é atraído Eu acho que ele é atraído, Peck Olha, ele saiu, não saiu Não Ele tá ali ainda Ah, em três da manhã a gente vai perder Ah, eu na ventilação Eu não vou consertar Porque tem alguém aqui Vai pra lá Peck, eu coloquei o raio ali Vou consertar a ventilação Caraca, ele veio com tudo, velho É que nem uma bala Nossa, eu perdi Ai, que susto, mano Eu não tava esperando esse grito dele do nada, mano Vamos aqui mais uma vez tentar passar essa noite Pelo amor de Deus Vamos lá, noite dois, né Nossa, mano Lembrando que se inscrever no canal é dar bala no like nesse vídeo, né moço Exatamente, galera Vamos dar like nesse vídeo que esse vídeo tá muito bacana Eu nunca joguei Five Nights at Freddy's assim No mundo de Minecraft Ah, ele tá na câmera seis Vou trair aqui pra câmera cinco Não, mas assim fica perto, moço Mas eu vou trair ele aqui pra depois pra oito Entendi, entendi, tá, tá, entendi Por que ele tá tocando a música, que bizarro É, desmelhando ali atrás Ah, ele passou ali, ele passou ali Vai, o que eu falei pra você aqui Assim que ele ia, meu Deus do céu Assim que ele ia na frente ali, moço Caramba 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 Eu acho que eu não posso consertar quando ele tá olhando ali, galera Eu acho que essa é a estratégia, mano Vamos ver o seguinte Vamos tentar mais uma vez E vamos tentar ao máximo atrair ele pra longe E não olhar pra ele quando ele estiver na porta Porque eu acho que se a gente ignorar aí Colocando os áudios de outros lugares e tudo mais E ele meio que sai dali Sim, vamos lá Vamos lá, mais uma vez aqui, vamos lá Onde ele tá? Ele deve tá na um Pega, ele não consegue Doze, na verdade Ó, tô fechando Tem que clicar duas vezes, eu acho Aí, boa, você fechou Boa, 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 boa E ele saiu, né? Ah, mas deu erro, deu erro Ó, vou colocar o reboot alco Acho que é mais rápido Que rebotar os dois uma vez Nossa, é verdade Ah, não, hein, mas A gente tava no banner, hein Só que demora mais Porque um pouco mais, né Vamos ver Ah, verdade Voltou Onde ele tá? Agora, galera Tava no duto Não tava? Ó, tá na dez, galera Aprendeu a fechar o duto Agora tá bala, meu amigo Você não vai chegar aqui não Te domão Coloquei um raio aqui Entrou no duto de novo, galera Vou fechar esse duto Você não vai entrar aqui não Fechou o duto Fechou o duto Galera, bala Agora sabemos fechar Fica aqui na dez, meu amigo Bem longe da gente Não, galera Agora tá fácil Vou até dar uma olhada aqui do lado A fera A fera tá sendo domada, mais Domamo o bichão Ó, galera Duas horas da manhã Vamos passar essa noite aqui Acho que a gente vai conseguir Eu tomo a hora que consigo, hein Duas da manhã Duas da manhã Deixa ali Vamos aqui dar uma olhada Do lado Olha, dá pra clicar nele No nariz dele Faz um Não dá pra desligar esse ventilador Câmera dez ainda Ok, criatura Fica aí Três da manhã, Mike Metade da noite já Já conseguiu estar indo bem, hein, moço Chamei pra dez de novo, galera Vamos lancer ele no side-down Tamo indo bem, galera Bala like nesse vídeo E se você gosta de Fireknights Fredão Cinco dois do Fredão Ei, grande Fredão Fredão, nosso amigo Tá na dez, galera Cinco dois do Fernando Será que tá fazendo isso? Opa, opa Pai aqui Deu uns ninhos ali Rebootial Rebootial Vamos consertar Tranquilinho Galera, eu sou Sem pressa Eu sou mais perigoso que o Springtrap São o cara das câmaras aqui Que sempre tá de olho Em qualquer situação, ó Se alguma coisa se mexer Eu tô aqui, ó De olho, ó Verdade, hein Ó, e a gente tá indo bem, Mike Já são três da manhã Pra virar quatro Não sei porque ainda não virou E virando quatro da manhã Se for pra pensar Se a gente perder o controle E ele vier avançando Eu acho que nem dá tempo De ele chegar até seis da manhã Porque ele vai devagarzinho Ele vai devagarzinho Mas e que tá, Pé Que você tem que lembrar Que tem as alucinações, né Podem não me matar Mas podem me matar de coração Na vida real Eu não quero morrer, não Verdade Mas, moça, é que tá Na segunda noite não tem É a partir da terceira, ó Galera Tá aqui, galera Conseguimos Não, eu já aceitei Que a gente conseguiu, viu, Pé Que nem... Nem tô com medo, mais não Mas a segunda noite também É de boa, né, galera Que a gente não sabia fechar o duto Vamos ver a terceira agora Porque a terceira, galera Vai ser de rabimbá, viu A terceira, o bicho Ai! Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Já não tá ali Não é possível que a gente vai perder agora Na última hora? Não, não é possível, Mike Se a gente conseguir, não Não Cadê ele, cadê ele, moço? Cadê ele? Aê! Voltou aqui pra cada vez Aê! Voltou! Galera, ó Galera Bala Cadê o fogo de artifício aí? Tá aqui, ó Cadê o fogo de artifício? Cadê o fogo de artifício? Falando que eu ganhei Vai lá Aê! Agora vamos pra noite 3, galera Vamos se ver agora Que a noite 3 Agora fica mais difícil, né? É, porque, tipo Só tem 5 noites 6, eu acho Nesse jogo Daí, tipo A noite 3 É, na metade Tá o nível médio Eita! Olha, é o minigame Como que eu controlo? É o Steve? Ah, eu sou aquele bicho ali em cima Tá vendo? Aham E são vários Steve E ali embaixo Tá o Freddy, tá vendo? É o Freddy, sim Ué, o que você tem que fazer? Será é? É, eu vou naquela criança chorando ali Ai, criança Não chora, não Ué, não dá pra ir pra lá Ué Criança chorando! Ué, eu vou naquela criança chorando Você não consegue descer no tapete vermelho? Aquilo é um tapete? É um tapete vermelho, moço Primeiro não é uma parede Não, é um tapete Vamos lá, vamos lá Vamos no tapete vermelho, então, galera Aí, ó Nossa, eu não sabia isso Era um tapete vermelho Vamos lá Ah, não, galera Não, galera Esse pra mim não parecia um tapete não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí, Chico Eita Barulhão fez Deixa eu ligar com os minigames também Que bacana, hein Que legal, galera Ai, eu tô com medo, mano Ó Não quer nem saber Não quer saber Não quer saber mais nada, não Você quer saber alguma coisa? Não quer saber nada Não quer não O que é isso? Ai, meu dedinho do pé, mano Ai, meu dedinho do pé Sabe quando você tá com o dedo meio que dobrado, assim? Você dá um chutão Hum, chutei Nossa senhora Chutei o chão De tanto medo Caramba, Mike Ó Ai, meu Deus O que é isso aqui, velho? O Balomboy já veio dar uma O Balomboy já deu um gritão, mano Caraca, ô Passei mal Eu juro por Deus que eu tava escutando por isso Ah, não Vai de novo não, velho E daí eu na ventilação Toda vez que ele faz isso E a tela fica preta E não dá pra enxergar nada, galera Olha a Norte 3 Já tá impossível, mano Minha pressão caiu E ele tá andando no duto, Peck Ai, cara, mano Fecha o duto, mano Tranca, tranca você aí Nossa, galera Agora começou o jogo, hein O que é isso aqui? Vai pro... Ai Aqui, já sabia Já sabia, né? Hum, meu dedo do pé tá doendo, viu? Tá ali, tá ali, tá ali Ai Que que é isso? Que tantinha pisquere Que tantinha pisquere, meu Deus Para com isso Nossa E é uma da manhã, galera O que que é isso aqui? Virou alô? Tá difícil demais Tá muito fácil Aí virou casa da mãe Joana, né? Casa da mãe Joana mesmo Vamos ver as outras câmeras aqui Pra ver como é que tá as outras criaturas, né? Cuidado pra não pegar o animatório aqui na câmera, né? É, o Balloon Boy, né? Pelo amor de Deus É, foi Balloon Boy e pegou o Foxy, né? Não sei se... Ah, e o Foxy novo Vamos rebootar, galera Vamos rebootar, vamos rebootar Meu Deus, agora tá tenso Vou até aumentar um pouco o som aqui pra ver se... Esse negócio fica mais tenso Pra ver se... Ai Pode um negócio tenso Ó o Foxy, vou clicar na nariz dele Na orelha Opa, eu acho que ele se movimentou, Peck Se movimentou pro túnel ou se... Ah, pra câmera 9 Vai, vai Volta pra 10 Volta pra 10, mano Volta pra 10 Ai Ai, caramba Esse Foxy tá me tocando, mano E quando ele dá o jumpscare, dá um erro na ventilação, mano Então... Né Ó, não vou olhar pro lado mais, não, viu? Eu vou ficar só olhando aqui na câmera Verdade, é uma boa Opa, ele mexeu? Não Ah, não Ai, caramba, Balloon Boy que dá rio da mentira A ventilação também Dois jumpscare de uma vez que eu levei, Peck Foi o Balloon Boy e o Foxy Só que a tela tava preta e não me deu jumpscare, mano Caraca, pelo jeito o Foxy toda recebia pro lado Ele tá lá, observando Boa Ok, o Balloon Boy já tá sustentando Ah, ele tá sustentando Já tá, ó, de boa Nossa, mas 2 horas da manhã já tá difícil assim Né Ele vai câmera 10 Bom, bom, voltamos pro G-Tap Camarão, nada Beleza Tranquilo Ah, eu acho que o Foxy vai dar jumpscare, não vai? Tô com medo Boa A gente não pode deixar... Boa Ah, ele tá aqui, não veio? Ah, ele tá avançando Ele tá avançando Olha, o Mikey tá avançando Caramba, galera Ué, não tô conseguindo chamar ele, não Ai Ai, caramba Nossa, o Mikey tá avançando Não avança, não! Vamos lá, galera Vamos tentar impedir ele, mano Chamei pra câmera 10 Chamei pra câmera 10 Ele tava quase na câmera 8 aqui, você viu? Ele tava indo pra 5, né? Ai, você viu ali, né? O Balloon Boy, né? Na hora que eu mudei Não vou olhar pro lado Que o Foxy vai tá aqui Vamos olhar só pra ver Não é possível que ele vai tá ali de novo Tá não, tá não Vamos clicar no nariz do Freddy Pra dar sorte Boa Quase da manhã, Mike Quase da manhã Tamo lá Galera, venceram essa hora A gente acha que ele já venceu o jogo Venceu a vida Ai, galera Venceram essa noite Que venceu a vida, viu? Meu Deus do céu Tem que passar as câmeras rápidas Pro Balloon Boy Não dar o jumpscare Ah, boa Verdade Faz sentido, hein? Ó, 4 da manhã, Mike Tá, ó Melhor na espeta, filho Melhor na espeta Tá, melhor na espeta, galera Eu tinha que tirar isso Galera, agora a gente pegou a manhã De trancar a ventilação De tocar o áudio Agora a gente tá, ó Suave, hein? Só tô com medo do jumpscare do Fox, mano Que tá aqui do lado Quase vital Vai ter o Fredão também, né? Nas próximas noites Fredão dá medo É, o Fredão também Fredão, se não me engano Ele anda mó esquisito Aqui na frente, né? Fica meio lento Assim, ó Verdade Ó, uma hora restante, moço Vamos olhar aqui rapidamente Nas câmeras, galera Bem rápido pra não Ter o jumpscare Ele se mudou de posição Chamou aqui pra Chamei pra cá de novo, galera E como que eu sei que ele mudou de posição? Porque a câmera meio que dá uma Piscada, sabe? Daí dá pra entender Que ele mudou de posição Ó, não sabia disso não É, filho O cara tá vivendo e aprendendo aqui O trabalho de segurança Ó, uma hora restante, galera Vamos ver se vai acabar Deu erro, deu erro Deu erro, deu erro Ai, do jumpscare não Boa Tá bala, mas pra aguentar bala Não tava preparado Não tava preparado do jumpscare agora Se tiver, eu vou morrer Cadê? Ele tá na 10 ainda Mas que possível a gente perder Galera, ó Bala Vou até ficar com a mão aqui atrás Vai, vira a hora Vira a hora pra ir Noite 3, noite 2 Moço, ó Aê Tranquilo, galera Mas muito legal Esse Five Night's Friends Aqui com a temática Do Minecraft, né moço? E se você gostou do seu vídeo Vou deixar bala, like E clicar nos cartões aqui, galera Que tem um monte de vídeo legal Que talvez você não possa ter visto Que tá muito engraçado também, né moço? Exatamente, então Acesse também a playlist, moço Que você pode ver todos os vídeos Que a gente já gravou Com várias ficicantes de terror Que é bem legal Exatamente, galera E se vocês querem ver mais Desse jogo, mais jogo Desse tipo aqui De Five Night's Friends Ou Minecraft Vão comentar Deixar seu bala, um like E até o próximo vídeo, galera Tchau Falou Tchau